Jogo de gigantes no estádio Albertão em Teresina. Com a segunda melhor campanha no Campeonato Piauiense, o Fluminense abriu as portas do Gigante da Redenção para o primeiro jogo da final contra o Autos. O Jacaré estava sendo comandado pelo auxiliar técnico Totonho, já que no último jogo contra o Tiradentes, o técnico Marcelo Villar foi expulso, não podendo comandar esse primeiro jogo. Mas isso não foi um problema para o time Alviverde, que jogou bem seus primeiros 45 minutos de partida. Para começar, Manuel solta essa bomba para a defesa de Flávio Henrique aos 7 minutos de jogo. O Jacaré continuou assustando o Tricolor. Nesse contra-ataque, o Cleiton sofre uma falta perigosa perto da grande área, mas na cobrança, Thiaguinho manda por cima. Os donos da casa também fizeram bonito em campo e conseguiram boas chances de gols, como nesse lance de escanteio em que Bismarck cobra e acha a cabeça de Eduardo, fazendo o Mondragon defender em cima da linha. Mas aí quem estava se sentindo em casa mesmo era o Autos, que resolveu tranquilizar sua equipe com dois gols. Isso mesmo, dois. O primeiro foi de Betinho, que recebeu sozinho da direita e pegou de primeira para fazer 1x0. Na sequência, o artilheiro do campeonato. Manuel assinou mais um para a conta depois desse rebote do goleiro Flávio Henrique. Já na volta do intervalo, o Fluminense voltou bem mais ofensivo, marcando muito o time do Autos, tanto que logo no primeiro minuto de jogo, depois dessa cobrança de falta, o Matheus, zagueiro do Fluminense, diminui para o tricolor. Graças a Deus consegui ajudar a equipe com um gol ali que colocou a gente na briga. Sabemos que um resultado positivo pode levar o jogo para os primos, ou até mesmo decidir a partida. Sabemos que não tem nada perdido, sabemos que não podia falhar e acabamos falhando e tomamos dois gols logo no começo do jogo, que prejudicou um pouquinho no primeiro tempo. Mas no segundo tempo voltamos ligados e conseguimos achar um gol e até quase mesmo empatamos. E esse gol marcado por Matheus foi questionado pelos jogadores do Autos, simplesmente porque o Bandeira não tinha validado o lance. Mas o árbitro Jardiel disse que a jogada valeu. No ângulo que eu estava, eu não posso dizer que totalmente isso foi impedimento. Eu só sei que eu ouvi dos meus jogadores que o jogador que bateu na bola estava impedido. E segundo eles, que falaram para a gente, que o Bandeirinha falou para o árbitro que tinha sido impedimento. E o árbitro disse assim, não, eu seguro que foi gol. Então a gente se preocupou com isso aí e esqueceu de jogar. Você viu o sufoco que a gente passou aí porque a gente tomou um gol, você viu o sufoco que a gente passou aí com relação a isso. E a gente vai trabalhar isso para que a gente entre tranquilo, mas com uma tranquilidade que não venha nos prejudicar, né? Não esquecer de jogar, não esquecer de marcar. E que o jogo só termina com 90 minutos. Então a gente só vai ser campeão após 90 minutos. Então esse 90 minutos nós temos que estar focado, atento e ligado para que a gente possa ser campeão. O Bismarck nessa bola parada fez o goleiro Mondragon trabalhar. Nessa cobrança, a bola passa no meio da barreira, mas o goleiro Alviverde defendeu. Já o Eduardo viu a chance do empate passar direto. Nesse lance, o Lopeu bota rasteiro, mas o camisa 9 do Flu não alcança a bola, que passa solitária pela linha de fundo. Eu estava esperando, estava ali naquele lugar, preocupado em estar impedido. Eu acho que talvez se eu estou um pouco mais na frente eu chegava nessa bola, mas também talvez eu estaria impedido, não sei. Mas é isso aí, tem que estar ali preparado, vamos nos preparar mais ainda. Tem três dias aí para esse jogo. Espero que na próxima bola eu possa ser mais feliz e fazer o gol. E assim foi até o último minuto de partida. O tricolor chegava bem mais forte na área do Jacaré, mas não conseguiu vencer em casa, perdendo por 2x1 para o Altos. Agora o time vai tentar virar o jogo no próximo sábado, lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri, onde será realizado o segundo jogo dessa final. Podemos jogar em Piripiri, como é sabido por todos, e um campo que dá total condição de se jogar futebol. Eu acho que duas equipes, como nós chegamos na final e o Altos, são merecedores de jogar nesses campos, para que eles possam mostrar suas competências. e vamos jogar lá, em Piripiri. Muda-se um pouco, mas eu vou usar da seguinte situação. Nós iniciamos a competição em Piripiri e vamos terminar em Piripiri. Deus abençoando, a gente sendo competente, conseguindo a vitória, iremos trazer o título para o Fluminense.